E o alongamento ou flexibilidade define um aquecimento completo. De que forma ou até que ponto este processo pode ajudar a melhorar o desempenho desportivo de um atleta ou de uma pessoa sedentária? A repórter Graziella Salles traz informações sobre os benefícios que o alongamento traz para a sua flexibilidade. Uma boa espreguiçada de manhã é tudo o que o nosso corpo pede. O simples ato de espreguiçar nada mais é do que a necessidade natural do corpo fazer alongamento. Até os animais fazem isso. De acordo com o professor Carlos de Macedo, ao alongar estamos relaxando a musculatura do nosso corpo. Exercícios de alongamento baixam esse tônus muscular, relaxam os músculos e nos dão um estado de bem-estar corporal maior. Os músculos alongados, os exercícios de alongamento também são importantes na postura. Músculos encurtados vão fazendo com que a nossa postura se altere negativamente. E a própria tensão do dia a dia provoca esses desvios posturais que podem ser corrigidos através de exercícios adequados de alongamento. O alongamento é a valência física da flexibilidade, que passou a ser melhor estudado a partir dos anos 40. E de lá para cá tem gerado muita discussão. A flexibilidade é a amplitude máxima de um movimento em uma ou várias articulações combinadas. Se você quiser melhorar a flexibilidade deve fazer exercício de alongamento. Porém, exercícios que não causem desconforto, eles são utilizados para relaxar os músculos e para manter os níveis de flexibilidade. Para melhorar a flexibilidade é necessário realizar exercícios com uma intensidade um pouco maior, com certo grau de desconforto muscular. E aí é importante que seja feita com a presença e a orientação de um profissional de educação física. Como toda atividade física, o alongamento exige orientação, regularidade e bom senso do aluno para não tentar ultrapassar os limites genéticos. Dor a gente entende ser um sinal de alarme e, portanto, não deve ser desprezada. Algumas pessoas têm articulações mais flexíveis que outras, independente de treinamento contínuo ou não. Não tente imitá-las e use o seu bom senso. Aí pega aquele quadrinho de alongamento que seu professor de educação física lhe deu, faz um alongamento tranquilo de toda a sua musculatura. O que acontece? Parece que aquele cansaço vai embora, porque na realidade você não estava cansado. Era apenas a musculatura tensa, dolorida e desgastada. Com o alongamento esses músculos relaxam e antes que você só queria saber de ficar em casa descansando, agora vai querer sair, fazer alguma atividade física, sair para jantar, pegar um cinema, alguma coisa assim. O alongamento melhora muito o nosso bem-estar físico. A flexibilidade também está associada ao sexo, à idade, à genética, à lateralidade corporal, à hora do dia e ao aquecimento. Não é difícil perceber que as mulheres e as crianças são normalmente mais flexíveis. Mas via de regra, à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo elasticidade, que é a capacidade de alongamento dos músculos. Então, quanto mais idade nós temos, mais importante ficam os exercícios de alongamento. Por outro lado, exercícios de alongamento feitos em idade precoce, na infância e na adolescência, vão fazer com que seja mais fácil, numa idade adulta ou na terceira idade, a manutenção da flexibilidade. Quem começa sempre, nunca é tarde para começar a fazer exercícios de alongamento. Mas quanto mais tarde eu começo, mais difícil fica conseguir ganhos em flexibilidade. A Universidade Fevali ofereceu aos acadêmicos e profissionais da saúde um curso de extensão, flexibilidade e alongamento. Rogério Ramon é quiropraxista e Cristiano Flores é fisioterapeuta. Os dois resolveram fazer o curso porque viram a necessidade deste conhecimento numa melhor qualidade de vida para os seus pacientes. É muito importante alongar, justamente porque o alongamento é que vai nos dar essa maior flexibilidade. Então, a importância é que a gente deve ter a consciência de que nós, se ficarmos parados, nós estaremos depreciando, degenerando. Então, o alongamento é parte fundamental para que isso não aconteça. O que é alongar-se é se prolongar, também é colocar a mente em ação. Fora as questões de cunho profissional, melhor a postura, melhor a força muscular e todas as outras coisas.